Posso fazer eu? Pode. Eu estava rodando pela internet, como eu sempre faço, com 50 abas abertas, isso é muito bom deixar claro. E eu acabei vendo esse artigo no BuzzFeed, que falava sobre, acho que eram 33 coisas que uma pessoa com TDA gostaria que você soubesse. E eu nem sabia o que era TDA. Eu só fui ler. E eu fiquei, isso é uma coisa que acontece comigo. Marquei o psiquiatra e aí eu fui conversar com ele sobre isso. Eu falei como é que eu me sentia e o que eu passava e tal. E aí ele falou, me receitou o remédio e eu comecei a tomar. E aí depois de um mês tomando o remédio, eu vi a diferença de como é que eu era com o TDA e como eu era sobre o efeito do remédio. Os meus amigos perceberam, a minha família percebeu. Quando eu fui com o médico para saber o que era, ela logo me disse que eu não tinha hiperatividade, porque senão eu não estaria conseguindo ficar sentado numa cadeira. E aí eu já achei meio problemático o que ela disse, porque eu acho que hiperatividade tem vários níveis. E apesar de eu não estar, tipo, o tempo todo correndo por todos os lugares, a minha perna não fica parada há muito tempo. Eu fico muito angustiado, eu fico, tipo, sabe, hiperativo mesmo. Eu não consigo ficar com o corpo relaxado, parado. Maquiador, por favor, maquiagem. Eu estava tomando banho, estava de boa lá. Então o meu remédio estava normal. E aí eu senti o meu corpo desacelerar, como se a minha carne ficasse tremendo o tempo todo, sabe, acelerada. E eu senti o corpo desacelerar e eu senti o meu pé tocando no chão. Eu consegui sentir o meu corpo de fato. Sem estar trêmulo. Eu nem sabia que era assim. Eu só fiquei sabendo depois de tomar o remédio. Eu vejo o meu caso, em que eu descobri que eu tenho TDA, mas eu vejo tanta gente que passa pelas mesmas coisas e não tem nem ideia de que está passando por isso. Tanto falta de informação, sabe? Não é uma coisa que as pessoas sabem de cara que está tendo. Tipo, ah, tá, é TDA isso daí. Ou elas nem procuram um psicólogo, um psiquiatra, nada. Porque eles não sabem que isso é alguma coisa. Então, tem muita falta de informação, assim. Tem muita gente que tem isso e convive com isso a vida inteira sem saber que é uma doença. O que é isso? Para, para.